do Senado Federal. Nessa segunda etapa... Rodrigo, você menciona? Vai lá, Fabíola. Não, eu queria falar da segunda etapa, né, que foi dita por Fernando Haddad, o ministro da Fazenda, o próprio Rodrigo Maia já citou agora aqui, e ele quer focar nos mais ricos, né, em entrevista recente à Mônica Bergamo, ele disse que o Brasil é truculento, que o rico paga, nessa maneira, né, de o rico pagar mais impostos que o pobre, e ele disse que quer focar isso, mexer em renda e patrimônio, ele sabe que isso não será fácil, mas essa é uma missão, segundo o Fernando Haddad, ele disse que o país que tem tanta desigualdade não pode isentar do imposto de renda 1% do mais rico da população brasileira. Você concorda com o Haddad? Tem que mexer nisso? Como é que o Haddad vai mexer nisso? Vai conseguir passar por isso no Congresso? Olha, eu discordo um pouco do ministro Haddad na discussão do Retro, e até um discurso um pouco parecido com a do Paulo, tá? O Paulo Guedes falou a mesma coisa quando introduziu o debate do imposto de renda. Você pode discutir que não tributar dividendos estimula o não reinvestimento. Alguns economistas vão nessa tese e outros vão em outra tese, acho que não. Que mesmo não, mesmo você não tributando dividendos da pessoa jurídica, acaba que o recurso ou vai ser reinvestido no mesmo negócio ou vai ser reinvestido em outro. Então, tem aí uma diferença dos economistas de esquerda e de direita. Essa tese que os mais ricos não pagam impostos, existem distorções. Tem setores na economia que pagam poucos impostos em relação à sua participação no PIB. Isso é verdade. Tem regimes simplificados, como o simples e o lucro presumido, que muita gente paga pouco imposto, com renda alta, nos dois regimes simplificados, que eu acho que tem pouco voto para mexer. Essa tese de que o rico não paga imposto, ela não é verdadeira, do meu ponto de vista. Você pode dizer, você pode ter uma alíquota progressiva maior, no reino de 27, ter uma alíquota de 35. É uma decisão política e é uma decisão de tributar, claro, de forma progressiva, mais os ricos do que os pobres. Mas o dono da empresa não é uma máquina, você é um acionista. Quem é dono de ação de um banco, paga até mais que 34 de imposto. Então, essa tese que a pessoa física do rico não paga imposto, claro, está lá na receita. Agora, quem pagou 34% de uma empresa é um investidor, e muitas vezes são grandes investidores, pessoas que representam 1%. Eu não gosto desse debate de rico quanto à prova. O Brasil, de fato, é um Estado que reduz pouca desigualdade. O BID tem um bom documento, que me apresentou aqui em 19, um livro muito bom sobre despesas na América Latina, sobre qualidade de gasto público, que mostra que impostos diretos, mais transferências na América Latina, inclusive no Brasil, só reduzem desigualdade em 4%. E no caso da OCDE, em 44%. Então, nós temos um problema. Então, nós vamos resolver como? Melhorando a progressividade, acabando com os benefícios tributários dos impostos no Brasil, aumentando a progressividade do imposto. mas eu não acho que é afastando o investidor, porque na hora que você vai para cima do investimento, o Paulo Guedes lá atrás queria tributar os fundos imobiliários, que tem um incentivo. A minha tese é que era melhor dar o mesmo incentivo para todo tipo de investimento em qualquer fundo, de qualquer setor da economia, para que seja uma coisa igual, para que não tenha uma distorção. Mas tributar demais, por exemplo, investimento, você acaba desestimulando o reinvestimento, ou novos investimentos, num país onde a taxa de investimento é considerada muito baixa, perto dos 20% do PIB. Então, eu acho que resolver... Como é que resolve o Simples? Onde nos últimos... Desde 2006, quase 20 anos, está se dizendo que o Simples é a locomotiva do Brasil. A gente sabe que o Simples, a pequena empresa, tem seu papel, a sua importância, mas são as grandes empresas, elas que vão alavancar o investimento de qualquer economia. Então, eu acho que tem que tomar muito cuidado nesse debate. Eu acho que essa tese que rico não paga imposto, eu acho que ela não é correta, não paga talvez na física, mas paga na jurídica. Talvez você estimular a separação da pessoa jurídica para a pessoa física. Eu lembro quando o Trump fez isso, reduziu a pessoa jurídica. Eu criei um grupo de trabalho na Câmara, na época da minha presidência, com a própria PIB, com o Marcos Lisboa, com o Isaías Coelho, com a Vanessa, onde a gente começou a discutir esse tema lá atrás sobre como melhorar o imposto de renda. Mas eu acho que você pode melhorar sem criar esse conflito. Por exemplo, no lucro presumido, com faturamento até 70 milhões, você tem uma alíquota aí de 12% a 14%, 15%. No simples, às vezes com faturamento de 800 mil, 1 milhão, um consultor pode pagar de imposto direto, indireto, apenas 5%. Essas distorções que não precisam ser avaliadas. Eu acho que o mais importante na renda que precisa ser avaliada é que todos com a mesma renda deveriam pagar a mesma alíquota. Você não é porque você está num regime simples ou presumido, ou outro regime, que você tenha que pagar uma alíquota menor, principalmente com carteira assinada. O que não é justo é o trabalhador do CLT, que ganha acima do valor da previdência, paga 27%, e a pessoa monta uma empresa, paga 5% ou paga 12%. Paga 7%, dependendo do faturamento dela. Então, o pagamento de imposto tinha que ter muita relação com a renda, não com o regime. O regime simplificado é para facilitar, não é para gerar distorções entre aqueles que pagam imposto.